Música Música Bate, machuca, expulsar do corredor Bate, machuca, expulsar do corredor Santa, Santa Margarida, o bandido é destruidor Incorporador Música Delegal, busca a perda do portão Delegal, busca a perda do portão Incorporador É diabo É diabo É diabo É diabo É diabo É diabo Se fica sangada Cuidado com ela Se fica sangada Cuidado com ela 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 Pega daqui Pega de lá Pega daqui Pega daqui cuidado com a cuca á cuca te pega, pegada aqui, pegada gelada Pega daqui, pegada aqui, pegada aqui, pegada gelada Pega daqui, pegada quando fica aqui, pegada aqui, pegada, pegada aqui, pegada aqui Fica da camada, não quer danada se fica sacada Cuidado com ela Cuidado com ela Pega daqui, pega de lá Pega daqui, pega daqui, pega de lá Pega daqui, pega daqui, pega daqui E pega de lá Pega daqui, 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 pega de lá Pegada aqui, pegada aqui, pegada de lá Canta tua cuca, que a cuca te pega E pega de lá Canta tua cuca, que a cuca te pega E pega de lá Canta tua cuca, que a cuca te pega E pega de lá Canta tua cuca, que a cuca te pega E pega de lá E pega de lá E pega de lá Se fica sangada, a fúbia danada Se fica sangada, cuidado com ela Se fica sangada, a fúbia danada Se fica sangada, cuidado com ela E pega daqui E pega de lá Cuidado com a fúbia que a fúbia te pega E pega de lá Se fica sangada, a fúbia danada E fica sangada Se fica sangada, cuidado com ela E dedo com a fúbia que a fúbia te pega E pega de lá E dedo com a fúbia que a fúbia te pega E pega de lá Pega daqui, pega daqui Pega de lá Pega daqui, pega daqui Pega de lá Pega daqui, pega daqui Pega daqui, pega daqui Pega daqui, pega daqui E pega de lá Se fica sangada, a fúbia danada Se fica sangada, fúbia danada Se fica zangada, se fica zangada, se fica zangada, cuidado com ela Se fica zangada, macuque é danada